Olá amigo e amiga concurseira do Brasil, tudo bem com vocês? Saiu! Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, finalmente saiu! Não é? Esperávamos tanto por esse concurso e agora ele saiu. E agora, fazer o que? Como é a prova? Quando é? O que eu estudo? O que eu não estudo? Que cargo tem? Quantas vagas? Enfim, muitas dúvidas, né? Então hoje eu vou fazer um videozinho bem rápido, passando pelos principais pontos do edital que foi divulgado agora, no dia 30 do 8, semana passada, 30 de agosto, onde foram ofertadas essas vagas aí para o concurso, tanto de técnico quanto de analista do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Salvetti, eu sou coordenador do Exponencial Concurso, sou auditor fiscal do Estado do Rio de Janeiro, sou professor de auditoria e sou coach para concursos, além de coordenador do Exponencial, acho que eu já falei. Beleza? Vamos nessa! Pessoal, para ser bem didático aqui, cara, vamos focar direto já no cargo órgão, vagas e remuneração inicial. Beleza? Isso aqui é um artigo que já está escrito no site, está divulgado lá, e basicamente, o que vocês precisam saber? Que os cargos, vagas e remuneração inicial são divididos da seguinte forma, para nível superior, tem aqui o analista judiciário, área judiciária, o código de opção na hora da inscrição é este aqui, são duas vagas. A diplomação específica é direito, beleza? Já a analista judiciário, área administrativa, a JA, é o B02, também com duas vagas, para qualquer área de diplomação. Então, acredito que este concurso aqui é a que mais, é a área que mais vai atrair o pessoal, certo? O AJAA de contabilidade, são duas vagas também, outra nomenclatura, ciências contábeis de formação de graduação específica. Aí, após isso, pessoal, tem aqui um rol de analistas judiciários de outras áreas, mais específicos, análise de sistemas, assistente social, medicina, psicologia, relações públicas, beleza? Alguns deles com cadastro de reserva, outros com uma vaga. E aqui do lado tem a diplomação específica, o que precisa, que faz referência à própria área aqui dita. O salário de todos eles é de R$ 9.736,27, o que contém, o que está contido no edital, esse valor, beleza? Apenas reproduzir. Para nível médio ou técnico equivalente, temos, perdão, o principal aqui, o técnico judiciário, área administrativa com cinco vagas, apenas o segundo grau ou técnico equivalente. Aqui, para a parte já mais específica dos cargos de técnico, temos artes gráficas, enfermagem, programação de sistemas e operações com computadores. Todos eles têm alguns detalhezinhos adicionais, beleza? Pessoal de exigência aqui de diplomação, curso técnico em artes gráficas de 200 horas, 2 anos de experiência profissional e assim por diante. Salário para este cargo técnico, R$ 5.934,15. Aqui estão a descrição dos cargos que eu já falei acima, beleza? Requisitos para investidura, ou seja, o que o candidato aprovado precisa ter no momento da posse. O que ele precisa ter? nacionalidade brasileira, ou os outros pré-requisitos que equivalência, idade mínima de 18 anos, estar em dia com obrigações eleitorais, militares, direitos políticos, não ter incompatibilidade, etc. Beleza? O que é muito relevante aqui? A data disso é na posse. Então você, se porventura, você ainda não tem 18 anos, está cursando faculdade, vai entrar na faculdade, enfim, você quer fazer um concurso, por exemplo, para técnico, e você ainda não tem 18 anos, cai dentro. Cai dentro por quê? Porque esses 18 anos é apenas na data da posse. Beleza? Se você prestar atenção mais para frente no cronograma, inclusive, a gente vai ter quase um ano para a data da posse. Então quem tem aí 17 anos, pô, tá show, quem tem 16 anos e meio ali, ainda tá show, quem tem 16 anos, cai dentro. Porque você pode ficar no cadastro de reserva e ser chamado mais para frente. Beleza? Vamos voltar aqui. Banca organizadora, Fundação Carlos Chagas, famosa FCC. Aqui eu fiz um cronogramazinho, pessoal, do concurso. Beleza? Com as datas aqui e o que significam. Do 12 do 9 ao 11 do 11 de 2016 é o período de inscrição. No dia 2 do 2 de 2017, desculpa, é o edital de convocação para as provas. No 12 do 2 é o dia da prova, da aplicação das provas. 13 a 14 são os recursos logo no dia seguinte, nos dois próximos dias do dia da prova. O resultado preliminar sai praticamente dois meses depois e mais um mês e meio sai o resultado oficial no diário oficial. Beleza? As inscrições são feitas exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas. Prazo de inscrições já falados assim, mas vamos prestar atenção aqui que não é até 24 horas não, 23 e 59. É até as 2 horas do dia 11 do 11. Beleza, pessoal? Horário de Brasília. O valor é R$ 85,70 de taxa de inscrição e aqui tem outros detalhezinhos que vocês podem pegar caso necessário. Candidato com portador de deficiência, vagas reservadas a negros e outras necessidades. Show? Pessoal, quando que é feita a seleção do cargo? Isso é feito na hora da inscrição. Então, muita atenção. Provas e notas. Aqui é uma parte que muitos de vocês devem prestar atenção, principalmente pra bolar a melhor estratégia, a melhor composição do seu ciclo de estudo, pra você conseguir atingir aí o maior número de acertos na prova, o melhor percentual, melhor dizendo, o maior percentual de acertos na prova. Então, é importante ficar ligado aqui nas nuances, no tempo de prova e na composição dela. Beleza? Vamos lá. Duas provas objetivas, conhecimentos gerais P1 e conhecimentos específicos B2, sendo que a P1 tem peso 1 e a P2 tem peso 3. Perdão, aqui eu tenho que retificar. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. Múltipla escolha, 5 alternativas. Cada uma terá 7 horas e meia de duração. No caso do analista, o judiciário, a área administrativa e o judiciário, a área judiciária e o técnico, eles terão redação. Os demais são dois estudos de caso. A prova vai ser realizada em São Paulo. Se porventura exceder a capacidade de comportamento com relação à banca conseguir alocar nas escolas, podem ser utilizadas cidades próximas. Beleza? Técnico de manhã, analista de tarde. O resto aqui a gente já colocou. Mínimo por prova, 60%. Beleza? Vamos ver esse quadrinho aqui, que é esse que importa. Analista judiciário, área judiciária, analista judiciário, área administrativa e técnicos, tem essa composição. 20 questões peso 1, conhecimentos gerais. 40 questões peso 3, conhecimentos específicos. E na parte de discursiva, uma redação. Beleza? Peso 2. A diferença para os outros é que aqui tem um estudo de caso com quantidade de duas questões, dois estudos de caso. Enquanto o outro é apenas uma redação. As provas objetivas têm 14% no que se refere aos conhecimentos gerais e 86% nos conhecimentos específicos. Beleza, galera? Show de bola? Bom, professor, falou da quantidade de vagas, falou de um monte de coisa, mas e aí? Vou fazer esse concurso por quê? Uma, duas vagas, cadastro de reserva, nem vou gastar meu tempo com isso. Bom, não é bem assim. Se você pegar o histórico de convocação de todos os tribunais de forma geral, é sempre desse comportamento. Muito poucas vagas no edital, muitas vezes, às vezes, só cadastro de reserva e convocação de mais de 100 pessoas por cargo. Claro, aqueles cargos maiores, né, de analista judiciário, área administrativa e o técnico, área administrativa, são o que tem uma convocação de pessoal, mas não descarta os outros porque os outros também têm uma quantidade expressiva, principalmente ali o de contabilidade e de direito. Beleza? Então, aqui tem na tela a quantidade de redações que serão corrigidas. Significa que isso aqui é a quantidade de pessoas, 1.555 pessoas vão ser consideradas aptas e podem ficar no cadastro de reserva. Então, não é pouca gente. Voltando aqui pra mim, lembra o que eu falei? Duas vagas, uma vaga, cinco vagas, cadastro de reserva. Pô, não vou fazer o concurso. Pera aí. O próprio edital tá dizendo, até 1.555 redações vão ser corrigidas. Quer dizer que o cadastro de reserva, pô, vai estourar, vai ficar legal. Pode ser que consiga chegar em você se você, porventura, não ficar tão bem colocado. Beleza? Vamos lá, pessoal. Com relação às disciplinas, separei aqui pra vocês todos os cargos e áreas. Vamos lá. Deixa eu só acertar aqui. Todos os cargos e áreas. Gramática, interpretação de texto da língua portuguesa. Informática. A812. Regimento interno. Código de ética. Estatuto da pessoa com deficiência. Esse estatuto aqui é a parte que vai ser cobrada especificamente. Não é todo ele, é um pedaço dele, tá específico no edital. O plano estratégico do TRE. Isso aqui cai pra todos, cai em todos os cargos e em todas as áreas. Já mais especificamente aqui na lista judiciária, administrativa, temos aqui direito constitucional, administrativo, eleitoral, civil, processual, civil, penal, processual, penal e noções de administração pública. Isso aqui é a área judiciária. Beleza? Pra área administrativa, repetem muitas matérias com conteúdos diferentes, beleza? Aqui já não é mais noções de administração pública, aqui já cai a própria administração pública, com conteúdo maior. A4, administração financeira orçamentária, administrativo, constitucional, eleitoral. Aí civil e penal inverteu. Em vez de ser mais pesado, é mais leve. Noções de direito civil, noções de direito processual, noções de penal e noções de processual penal. No analista judiciário, administrativo, especialidade, contabilidade, temos uma outra composição. Isso aqui pra galera que é da área fiscal, ó. Não na roda, hein? Noções de direito administrativo e constitucional, contabilidade geral e pública, auditoria e auditoria governamental. Aqui são poucos tópicos, tá? Tem até um outro tópicozinho aqui de controle externo que tá incluído. E matemática financeira. Então, basicamente, o escopo de quem estuda, por exemplo, a área fiscal coincide com esse digital. E por fim, o técnico judiciário, área administrativa. Apenas noções de condicional administrativo e eleitoral. Galera, vocês puderam reparar aí, ao longo dessa análise digital, bem rápida, nada de horas aqui conversando. Realmente, ponto a ponto, bem rapidinho, bem mastigadinho. Claro, vocês vão precisar acessar o edital pra olhar o conteúdo de cada matéria, de cada disciplina, pra poder esmiuçar. Muitas vezes, a banca, como é o caso dessa, da FCC, neste caso do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, traz alguns itens de uma matéria dentro de outra. É o caso de civil, por exemplo, que tem ali um ou dois tópicos grandes de direito empresarial. É o caso, por exemplo, de auditoria governamental e controle externo, que tem alguns tópicos. No caso do analista judiciário, área de contabilidade, dentro da parte de auditoria. Então, esses detalhezinhos, é importante pegar o conteúdo em si do edital. Anexo primeiro é o conteúdo programático das provas, beleza? Não esqueçam, ótima oportunidade, o concurso está em baixa, a gente está vendo recessão pelo país inteiro, crise tanto política quanto econômica. Então, dentro desse cenário inteiro, você terá seis meses pra prova. Prova em fevereiro de 2017. Se a gente nem está pensando, tem que pegar esse edital, tem que fazer a inscrição. Abriu, faz a inscrição. Fez a inscrição? Cai dentro. Já começa agora a estudar, mas não deixe de fazer esse concurso. São seis meses de ótima preparação. Se porventura lá pra frente você falar assim, pô, eu estou desanimado, que eu posso ficar no cadastro de reserva, lembre-se do seguinte, este concurso, esses seis meses, podem fazer você estudar num ritmo muito maior, muito maior do que você conseguiria estudar se não tivesse um edital. Pode até não ser seu objetivo fim, pode até não ser o concurso que você queira no momento, mas se é o concurso que está aparecendo pra você e tem a possibilidade de você fazer uma ótima prova daqui seis meses e estudar durante os seis meses num bom ritmo, por que não fazer? Beleza? Essa é a minha dica, então. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, conte conosco. Um abraço. Beleza? 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 Obrigado.